Companheiras e companheiros, nos próximos dias 21 e 22 de julho, vai acontecer aqui em São Paulo, na quadra dos bancários, na rua Tabatinguera, a Conferência Nacional Aberta de Luta contra o Golpe. O impeachment da presidenta Dilma, que ocorreu há quase dois anos atrás, fraudulento, ilegal, abriu as portas do inferno. Perdemos direitos, perdemos soberania nacional. Precisamos, desesperadamente, fechar essas portas, porque a partir do impeachment da presidenta Dilma, também tivemos a arbitrariedade da prisão do ex-presidente Lula, o candidato com maior intenção de votos. E não haverá eleição confiável com Lula preso. E não haverá eleição confiável se não se resgatar o governo que foi eleito em 2014. Vamos nos reunir, vamos elaborar estratégias de combate a essas arbitrariedades. Venham, compareçam, inscrevam-se. A gente se vê. Unidos somos mais fortes.